Essa dica que você vai ver agora é um pedacinho de um dos vídeos que compõem o DVD sobre a manutenção de bicicleta que nós produzimos. Para saber mais sobre esse DVD, acesse dvd.ondepedala.com. Lá tem todas as informações para você fazer a manutenção da sua bicicleta em casa. Olá, a ideia hoje aqui é mostrar como trocar a corrente da bike e colocá-la no tamanho certo. Porque geralmente a corrente vem em um tamanho um pouco maior, porque tem diferenças de pé de vela e tudo mais. E para não fazer vários tamanhos, eles fazem um tamanho maior e você tira os gomos de acordo com o que você usa. Então tem uma maneira de medir a corrente que a gente vai mostrar e tem várias maneiras de emendar a corrente. Ou o pino, ou se for uma corrente Shimano que usa o pino guia, tem o pino guia. Ou o link que o pessoal está usando mais agora e que facilita a vida. Para isso, a gente, de ferramentas, é o seguinte. É a chavinha de corrente. Tem a chavinha só para a corrente. Você pode usar a do que você tem integrado no canivete. Obviamente a corrente nova. Se for usar o powerlink, um link. E se for fazer o mesmo, com o link e tudo mais, para facilitar a vida, um araminho, que tem o porquê do alicate aqui. Que é o araminho justamente para manter a corrente no lugar e com folga. E fácil para você poder manipular embaixo, ou passar o pino, ou colocar o powerlink e assim por diante. Isso porque quando a corrente está com a roda, ela fica tensionada. E aí, para você ficar controlando e puxando, o coisa que se não tirar uma pessoa, uma terceira mão para ajudar, fica complicado. Uma outra maneira seria tirar a roda fora. Que aí você tem essa folga, some a pressão aqui e facilita a vida também. Só que quando você tira a roda fora, você precisa saber exatamente como passar aqui no câmbio. Saber ou olhar antes de tirar a corrente fora, para você não fazer besteira. Não passar errado no câmbio. Geralmente é um S contrário aqui. Tá bom? Vamos lá então fazer a troca da corrente. Tchau.